Deus está nos chamando nesse tempo para mergulhar em níveis mais profundos O extraordinário de Deus está disponível, quantos querem isso? Diga amém! Oh, Senhor, leva-nos! Leva-me a um lugar perto de Ti, a um nível que ainda não fui, pra ver o que eu nunca vi Revela-me os mistérios do Calvário, não quero o lugar comum Quero o extraordinário Eu quero ficar na nuvem de glória Na chama que arde no rio da vida E me aproximar do trono da graça Que zorra o Teu sangue Que me lava, que me sara Deixa Ele revelar pra você os mistérios da sua cruz Vamos nos aproximar Leva-me a um lugar perto de Ti, a um nível que ainda não fui, pra ver o que eu nunca vi Revela-me os mistérios do Calvário, não quero o lugar comum Quantos querem? Quero o extraordinário Eu quero ficar na nuvem de glória Na chama que arde no rio da vida E me aproximar E me aproximar do trono da graça Que zorra o Teu sangue Que me lava, que me lava, que me sara Eu quero ficar na nuvem de glória Eu quero ficar na nuvem de glória Deixa Ele revelar pra você os mistérios profundos da sua cruz Do Seu amor e da Sua graça E me aproximar E me aproximar do trono da graça Que zorra o Teu sangue Que me lava, que me sara Eu quero ficar na nuvem de glória Na chama que arde no rio da vida E me aproximar do trono da graça Que zorra o Teu sangue Que me lava, que me sara Aleluia! E me aproximar do trono da graça Agora, agora, agora dô Essa traição Seu amor de moque Que me lava, que me JO Senão Masmasmasmasmasmasора Andeto Seu amor de coelho